E o motor, você faz tudo, mas ele não quis medir não, então. Ele falou que era por causa que o fio tava encostando no ferro, só que os fios tão de alta temperatura. Só um pra temperatura. Agora por ele tá encostando ele não devia tá danificando. É fio pra 500 graus, 600 graus. Alguma coisa em surto aí que tá queimando. Alguma coisa tá passando aí, então. Aí ela desarma o disjuntor. Queima é só um disjuntor que desarma. Toda vez que queima é só um que desarma. Toda vez que queima é só aquele que desarma. Eu vou armar ele de novo, vou olhar o fio que quebrou lá, porque ele vai tá encostado, desencostar e trabalhar com resistência menos. Agora falta um pouquinho, né? É, 18 segundos. Na verdade, se tem que tá batendo o outro, o outro tem que bater na placa ou não? É, caso é. Enquanto tá correndo o tempo, o outro tá batendo. Aí eu vou abaixar essa bandeja e puxar ela pra fora. E nesse meio tempo, que essa aqui tá fazendo, a outra bandeja também tá cheia. Então, quando eu tiro aquela, eu mando aquela pra dentro. Não ativo lá, então, né? Que isso. Não acabou. Aí eu venho aqui, baixo uma carta. Quando ela tá no ideal dela, no auge dela, ela subia. A marinha subia. Parece uma carreta.